Música 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 E algumas coisas E por membrança De um cantador que me deu Que para um filho meu Que me tocaram no sábado adiós E por mudança De um cantador que me deu Que para um filho meu Que tocaram no sábado adiós E com mudança E com mudança Então에도 um solemne E cinco Cidade Oden E com mudança E com mudança E com mudança O que é isso?